De volta para uma conversa de peso com o Lucas Krug. E aí? Nós conversávamos antes do intervalo sobre esses projetos que estão te dominando nesse momento. Lucas Krug, Extra e Ordinários. Já teve aqui na nossa TV divulgando em outro momento uma apresentação em Novo Hamburgo. Mas agora a gente tem uma apresentação de uma causa ainda mais nobre. Sim. E fico lisonjeado, orgulhoso e agradecido pelo convite da ABF e do Olé para poder estar participando dessa, se não me engano, quinta edição do Doando Sorrisos com o Lucas Krug e a Extra e Ordinários. Eu acho que é muito legal poder juntar uma história de tu te alimentar culturalmente, tu te divertir, tu sair, tu fazer algo que te faz bem e ao mesmo tempo poder proporcionar... A gente também acha, né? Sabe? Eu, para mim, misturar comida com risadas, está tudo ótimo. Eu estou fechado contigo, adorei o projeto desde o primeiro momento e felicíssimo te ver lá também. Ah, é muito legal, cara. E aí, no fim das contas, estou indo ajudar essas pessoas que a ABF está ali, sabe? Tipo assim, de braços abertos, entendeu? E eu acho isso mais louco, sabe? Acho que poderia acontecer mais isso. Poderia ter mais coisas nesse estilo, entendeu? Projetos assim. Então, onde é que vem o Extra e Ordinários? Como é que ele nasceu? Como é que ele nasceu? Pois é. O Extra e Ordinários eu classifico assim como um amadurecimento do meu trabalho enquanto personagens de humor, né? Que estão conhecidos aí. Tenho uma parceria com a Daiane, né? No palco, que maravilhosamente bem, só me acrescenta e hoje, sem ela, o meu show não acontece. E com o Néstor Monastério. Para quem não conhece o Néstor, é o diretor do Homens de Perto, o cara que fez o Homens de Perto ser um sucesso. Entre vários sucessos, mas enfim, mais popularmente o Homens de Perto. Rolou essa parceria e o Néstor, ele conseguiu espremer e pegar o suco, assim, sabe? O suprassumo, assim, do negócio. Depois de eu já ter quase seis anos esses personagens construídos, com todas as experiências de teatro, de fim de bar, de TV, de deixar eles viverem, as pessoas já conhecer, aí tu pega isso e larga na mão do diretor e juntamente com a parceria com a Daiane e transforma isso em uma hora e quinze, sabe? De um show que não para, ele não tem tempo de respiração. Faço as mudanças no palco. Faço as minhas mudanças hoje, não em cena, mas no palco. As minhas trocas são entre 30 e 40 segundos, sabe? Então isso foi louco, porque mexeu no meu trabalho, acrescentou coisas e junta a experiência da Daiane com a minha, com a do Néstor, né? A gente ficou ensaiando dois meses. Então a gente fomos para dentro de uma sala e agora vamos millsar esse negócio. Vamos desmembrar isso para... E daí surgem histórias novas. Os personagens existem na sua essência, mas o Esther traz histórias novas, traz quadros novos, traz a evolução deles, outros elementos. Eu, assim, cara, eu estou muito, muito, muito satisfeito mesmo, assim, com o produto que a gente tem hoje chamado Lucas Krug Extraordinários. E aí junto com ele tu faz ao mesmo tempo o Infantil. Sim. Que também é um musical, o Gato de Botas. Gato de Botas. E o Lupe, o musical. Isso. Nesse momento que a gente comemora os 100 anos, viu? Do centenário do Lupe, sim, isso aí. Cara, que programa fantástico esse de televisão. E a gente vai ter a oportunidade de ver ele no Teatro Fiavai nesse dia. Isso, isso. Se eu não me engano, 21 de novembro. Como é que surgiu essa oportunidade aí na tua vida? O Lupe, na verdade... E acaba costurando toda a história, né? Sim. É uma peça importante, emblemática. Ah, sim, sim, sim. Nesse sentido, sim, sim. Eu fiquei pensando, costurando aonde? Sim, trabalhar com um projeto no tamanho que é, com um artista no tamanho que é, que é Lupicínio, com uma obra rica. No estado dele, é a obra mais importante nesse ano. E, cara, o Lupe é um cara que não é Rio Grande do Sul, entendeu? O Lupe é um cara muito maior que o Rio Grande do Sul, sabe? E aí, tu entrando nesse universo, cada vez tu vai descobrindo mais de como esse cara era. E que, às vezes, não era visto da maneira certa, né? Foi um projeto que foi lançado a audições, para se entrar no musical, né? É um projeto que o protagonista, o Juliano Barreto, idealizou. Então, montou a equipe e abriu audições para que montasse o elenco. Na verdade, a minha maravilhosa, Daiane Oliveira, que me incentivou e disse assim, faz o teste, porque eu acho que é um negócio legal e tal, e fiz, foi maravilhoso. O mais louco é que eu entrei no musical para fazer um personagem. No meio do processo, eu recebi um baita presente de fazer Alcides Gonçalves, que seria, dentro da nossa trama, o... Como é que eu poderia te dizer? O grande parceiro, sabe? O braço direito do Lupe, a corda e a caça, sei lá, entende? Dentro da nossa trama, né? Que foi um mega de um instrumentista também, sabe? Grande cantor, grande crooner na época, teve suas passagens pela Rádio Nacional. Já antes do Lupe, ele era um cara que já tinha uma história, mas não tão conhecida aqui. E aí, lá no meio da trama, já rola uma coisa assim também, sabe? É muito louco, assim, mexer na história desses caras. E o projeto recebe essa história de ser o primeiro espetáculo musical a ganhar um especial no Estado. Ficou um especial do nosso espetáculo, sabe? Que também foi muito louco isso, né? Acompanhar o nosso processo. Foram três meses de ensaio, eu acho. E é muito bom, sabe? É muito bom poder mexer com uma musicalidade tão rica. E eu me senti muito à vontade, assim, porque... As referências musicais de quando eu era pequeno, meus pais ouviam, que meus pais cantavam, enfim, em rodas e tal. Eu conhecia aquilo sem saber que era aquilo, na real, entendeu? Então, é uma coisa que eu me senti muito confortável, assim. Tá aí o projeto. É um sentimento que nós todos temos quando a gente fala do Luccínio, né? Talvez muitas pessoas não conheçam muito, mas já ouviram meia dúzia de músicas dele. Com certeza, com certeza. Tem muita galera, assim... Com o Pelelíde e Regina. Sim, sim, Caetano. Sim, Caetano. Por Caetano. Jamelão, que foi um cara que gravou muito o loop. E é... Isso sem falar no hino do meu time, do meu gringo. Sim, sim, sim. Dentre tantas maravilhas. É um dos maiores fantásticos que ele negou o Rio Grande do Sul. Já puxando a brasa para não ter lançado. E é isso, cara. O loop foi um presente, assim. Eu acho que é um projeto maravilhoso. Neste tamanho, assim, nessa qualidade aqui no Rio Grande do Sul. Quase inédito, né? E vida longa, assim. Vocês estão em turnê? A gente está em turnê. Vamos fazer aqui em Novo Hamburgo. Depois temos mais uma passagem para Porto Alegre. Já tem... Tem coisa sendo agendada já para São Paulo, Rio. Mas a gravação que teve no Teatro São Pedro é de um carinho, de um cuidado maravilhoso. Cara, não faz ideia de o quanto a gente ficou emocionado ao ver as imagens. Eu imagino a sua inspiração para fazer aquilo lá, né? E... Suado muito, né? Sim, sim. Foi um trabalho de três meses, assim. Muito dedicado de todo mundo. Porque ali foi uma mistura, né? Ali misturou gente do teatro com gente que veio da música. Com gente lá que tem uma passagem pela dança e pelo teatro. E é uma mistura de energias, assim. Sabe? Tudo encanta e interpreta, né? Sim, sim, sim. Eu descobri que eu sou cantor. E... Ah, e maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim. Teve uma preparação especial para ti? Eu sempre cantei, né? E o musical a gente teve um preparador vocal que é... Não pode fazer nenhuma laboratória de boemia, eu imagino. Não, até porque... Não, até porque não é a minha... Não é muito a minha... Eu sou meio... Mas ele remonta um período muito interessante da nossa história, né? Brincadeiras à parte, é muito romântico tudo aquilo lá. Total, total. Hoje não tem mais muito tempo para dor de cotovelo, para chorar num bar, para sair para fumar a noite inteira e coisas assim. Total. Mas, como eu te falei, quando eu era pequeno, eu convivia com pessoas que cantavam aquilo e que viviam aquilo. Por mais que não eram da época exatamente do loop, mas tu entende? Essa coisa meio glamurosa que algumas pessoas traziam das rodas de samba, das serestas e tal. Então, era um troço que, quando eu comecei a pesquisar e a ver no trabalho, eu comecei a me sentir em casa e eu pensei, ah, que legal isso. Eu me lembro, entendeu? Eu vi isso, eu via lá o tio fulano, não sei o quê. Então, eu comecei a me familiarizar, né? E é uma coisa que acho que ainda hoje existe, de uma outra maneira, mas existe ainda. E que tem que ser resgatado, cara. Tu não faz ideia como as pessoas que viveram aquilo, quando assistem o musical, se emocionam e dizem que coisa boa poder ouvir isso hoje, né? No meio de, enfim, dessa mistura de coisas, às vezes, meio vazias, meio... Já tinha feito serenata, Lucas? Cara, serenata só pra minha esposa. Já tinha feito? Já, já tinha. Tu é um membro daquela época. Não sei se eu sou um membro daquela época. O Lupe fazia serenata pra poder voltar pra casa, era mais ou menos isso, né? Sim, sim. Tô podendo entrar dentro de casa de novo. Sim, o Lupe era um cara que tinha um combinado com a mulher dele, né? Ele tinha uma hora. Tu pode até tal hora, beleza, tu tem lá a tua carta de liberdade. Agora, dois minutos depois disso, vai dar problema. Vai dar bronca. Esse é o Lucas Cruz. É, ou o Lupe, sim, o Rodrigues. Te impressionou tanto assim esse trabalho? Cara, me impressionou porque eu não me via tanto como cantor, assim, como eu me vejo agora. Isso quer dizer que a gente pode esperar um próximo musical teu? Lógico. O Gato de Botas, ele é um musical infantil. Num outro formato, mas é um musical infantil também. Com direção da Daiane. O texto adaptado dela, então, é uma coisa muito nossa também. Muito feita aqui, sabe? A cenografia é minha. As ideias muito da cabeça dela, assim, então a gente compartilha muito dessa história toda. Como eu te falei, eu sempre trabalhei com essa coisa de cantar do musical, mas numa linha como o Lupe é, foi o primeiro, sabe? Se você pensa em uma parceria tua com o Nestor, a gente pode imaginar um musical adulto também. Ah, sim! Sim, 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 sim. Nós temos aí um... A Nestor que tem uma veia muito forte aí, né? Sim. E está broxando ela também. Nós temos um projeto aí de uma... Uma banda, uma história meio maluca, que é uma história meio maluca, assim, que acredito que a gente estreie, acho que até janeiro, fevereiro do ano que vem, estamos estreando, que é um projeto que a gente não sabe exatamente, assim, se ele é uma banda, se ele é um show, se ele... Mas é muito musical. Simone Haslan, que fazia a Rádio Esmeralda, né? Nossa, que saudade que ficou pra gente de uma Rádio Esmeralda, não temos tragédia. Pô, pô, pô. Sem nenhuma pretensão de entrar neste mercado. De ocupar o espaço deles. Nada disso. Mas ali é música. Ali é música, música. Banda, entendeu? É tocada, é banda, é a gente tocando, é a gente cantando. Vai ser legal. Vai ser... E o Lourenço, como é que fica nessa história toda aí? Pois é, o Lourenço é o meu filhote maravilhoso, que adora o pai, que adora o teatro, mas o pai e o teatro, me parece que às vezes não... ele adora ver teatro, mas ele não gosta muito de me ver no teatro. Por que isso? Como assim? E eu não sei, tipo assim, ele adora ver a Daiane, por exemplo. Ele chegou a participar de processos de criação, ensaios, ele dizia, ah, ela tá muito beleza, ele ficava assistindo, mas ele assistia comigo, então talvez eu no palco é porque não esteja com ele, entendeu? E ele é muito tímido, né? Meu filho é muito tímido, então eu acho que muito dificilmente ele vai fazer algo nessa linha. Mas é muito cedo pra falar nisso também. Sim, sim, mas hoje... Tá com 7. Bom, o estreou com 6, né? É, então eu acho que ele vai pra uma outra vibe, mas gosta muito, assim, eu... Eu sinto muita, muita, muita saudade, né? Porque viajando pra caramba, mas a gente se vê, a gente se fala, somos muito próximos, assim... É, ser pai é um negócio que é... não tem como explicar, assim, sabe? Só sendo pra... Os papais aí de... Que estão sendo papais agora sabem do que eu tô falando, tu entende? Porque tipo... Ah, como é que, cara, não tem como explicar, entendeu? Por mais que tu tente explicar, tente falar... Essa é a obra-prima do ator? Não sei. Não sei, cara. Acho que uma das... É completamente diferente de palco? Ou te exige tanto quanto uma plateia? O quê? Ser pai? Eu acho que exige muito mais. Eu acho que exige muito mais. Não numa questão de exigência de... Física e tal. Mas eu acho que... É... É uma pessoa, né, cara? Que tu tá querendo ou não ajudando a formar, né? Eu imagino com essa doação toda que tu dá pra nós aqui, como não é com o Lourenço em casa, né? Sim. E é engraçado que o pessoal sempre brincava, assim, quando ele não tinha nascido ainda, eu dizia assim, cara, a primeira... Eu tenho certeza que a primeira palavra, a primeira frase que meu filho vai aprender a dizer, tá, pai, para, pai. Deu, pai. Não foi assim. Grande prazer conversar contigo. Maravilha, maravilha. Seja sendo muito bem-vindo na nossa TV e na nossa conversa de peso também. Obrigado. Longa vida a esses espetáculos e aos próximos que a gente quer conferir também. Com certeza. Tá vindo aí também o Romeu e Julieta, aí pro começo do ano. Legal. Também um projeto legal, direção do Nelson Manastelli. Então, à medida que as surpresas vão sair... Esse casamento tá bom, né? Tá. Tá sendo uma parceria muito boa, cara. Muito boa. Muito bom. Sucesso sempre. Obrigado. Hoje, numa conversa de peso com um ator, cantor, comediante, humorista e pai do Lourenço, o marido da Daiane, Lucas Krug. Continue agora com a programação da nossa TVNH e da nossa rede de comunidades de televisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL